Ministro Dias Toffoli disse que nós já vivemos num semipresidencialismo de fato e que o poder moderador desse semipresidencialismo é o Supremo Tribunal Federal. Bom, vamos falar sobre essa fala do ministro junto com o José Levi, o ministro José Levi, que foi ministro da Advocacia-Geral da União do governo Bolsonaro e sobre a hipocrisia dos bolsonaristas ao atacar essa fala do ministro Dias Toffoli e eu vou explicar exatamente o porquê logo depois, claro, que vocês suspenderem todos os processos envolvendo compartilhamento de informações do COAF no botão de se inscrever aí no canal, no sininho pra você receber as notificações, compartilhar esse vídeo com seus coleguinhas e também adquirir o mais novo manual de debate político que tá aí o link na descrição pra você que quer entender melhor essa relação de judiciário-executivo-legislativo, o que significa cada um, qual que é o papel de cada um, saber debater ponto a ponto temas contemporâneos aí sobre uma perspectiva liberal já tá aí no link na descrição pra você que quiser adquirir autografado. Muito bem, no evento em Portugal, né, o ministro Dias Toffoli disse, né, o seguinte, que nós já vivemos num sistema presidencialista, né, ele diz que nós já temos um presidencialismo com controle de poder moderador que hoje é exercido pelo Supremo Tribunal Federal. Mentira! Basta verificar todo esse período de pandemia. Bom, primeiro que não existe semipresidencialismo ou parlamentarismo sem aprovação, né, do Congresso Nacional, sem passar por proposta de emenda à Constituição. A nossa Constituição determina um sistema presidencialista, um regime em que você concentra em uma pessoa só, os poderes de chefe de Estado, de representante do país pra fora, de chefe das Forças Armadas, de chefe da nossa representação diplomática maior, né, concentra esse poder numa mesma pessoa em que concentra o poder de chefe de governo, daquela que vai nomear os ministros, que vai definir as políticas públicas a serem implementadas no país. Dito isso, né, dito isso, o que o ministro Diastolfo, ele defendeu é que a gente adote formalmente um regime semipresidencialista. Eu, pessoalmente, sou parlamentarista, não sou semipresidencialista, semiparlamentarista, né, porque o regime que querem criar aqui no Brasil é um regime meio misto, assim, mais ou menos o que você tem na França. Você tem um primeiro-ministro, mas ao mesmo tempo você tem um presidente, né, você divide os poderes, né, do poder executivo entre o presidente da república e entre o primeiro-ministro, entre o sujeito eleito pelo voto direto, né, universal, né, do país inteiro, nacional, com alguém que foi eleito pelo parlamento. Eu, pessoalmente, defendo que você tenha, primeiro, um regime parlamentarista, justamente porque a qualidade dos quadros do parlamento é melhor quando o poder executivo é decidido dentro do legislativo. E por que isso? Porque se a gente fosse levar, né, levar em consideração as campanhas de 2018, né, hoje aqui no parlamento, o parlamento seria muito mais representativo num sistema parlamentarista, porque as principais lideranças, as principais figuras nacionais que quisessem o cargo no executivo, que quisessem ser primeiro-ministro, teriam de disputar, fazer campanha para si próprios e para o seu partido, para o parlamento. Então a gente teria aqui como uma liderança dentro da Câmara dos Deputados, o João Almoedo seria um deputado, seria muito provavelmente um dos líderes da sua bancada. Marina Silva seria deputada, seria uma das líderes da sua bancada. Outras figuras de esquerda, Ciro poderia ser deputado, ser líder da sua bancada. Então você teria figuras nacionais representativas dentro do parlamento que aumentaria o número de pessoas que a gente chama que é de alto clero, que pensam país, que pensam o debate nacional e que não se importam apenas com o debate paroquial, um debate regional, um debate principalmente baseado no fisiologismo, né, o sujeito vota de acordo com o governo porque o governo manda mais dinheiro, manda mais emenda, consegue algum cargo para ele numa superintendência, né, consegue algum cargo para ele em algum espaço ali dentro do seu estado. Então, na minha avaliação, a experiência que a gente tem em praticamente toda a União Europeia, no Japão e em outros países também, é de sucesso do parlamentarismo, né, um regime em que necessariamente o parlamento precisa formar a maioria, né, se não formar a maioria todo mundo perde o mandato e aí não interessa quanto tempo de mandato tem. Ah, mas eu tô só na primeira semana aqui, não interessa, você é deputado por uma semana, não conseguiram se entender, não formaram a maioria? Se foder. Dissolve, vai todo mundo pedir voto de novo para formar um novo parlamento, nesse novo parlamento formar a maioria e necessariamente o primeiro-ministro tem maioria porque se ele não tiver maioria ele não é primeiro-ministro, o que significa uma facilidade maior para a governabilidade. Mas dito tudo isso, o que eu defendo precisa passar por uma proposta de emenda à Constituição, precisa ser aprovado pelo parlamento, uma maioria que hoje eu tô muito longe de ter aqui de 308 votos em dois turnos na Câmara dos Deputados e depois também 3 quintos, né, de maioria qualificada no Senado. E por isso a gente tá vivendo sob um regime presidencialista. Não faz sentido nenhum, né, você dizer que hoje nós estamos num regime semipresidencialista, muito menos, muito menos dizer que o Supremo tem papel de poder moderador. Nós não temos poder moderador. Nós não temos o que seria tradicionalmente a função, né, da figura de um monarca, de um rei, né, de alguém que tem um trabalho, tem a função de fazer uma mediação entre os poderes, principalmente, né, na relação entre o executivo e o legislativo, né, o sujeito que tem o poder de dissolver o parlamento caso ninguém consiga fazer maioria, né, o sujeito que tem o poder de iniciar um processo de um voto de desconfiança, de um ministro que tenha perdido números, tenha perdido cadeiras dentro do parlamento, tenha perdido sua base de apoio, enfim, essa figura não existe e colocar o Supremo Tribunal Federal como poder moderador e ter isso na mentalidade de um ministro é muito perigoso porque significa atropelar as prerrogativas dos outros poderes, significa atropelar as funções dos outros poderes. Agora, os bolsonaristas que estão aí, histéricos em rede social contra essa afirmação do ministro Dias Toffoli, são hipócritas porque Dias Toffoli só tem o poder que tem hoje e tem a liberdade pra dizer isso que está dizendo em Congresso em Portugal porque fez uma aliança com Jair Bolsonaro. No primeiro ano de mandato de Bolsonaro, foi Dias Toffoli que articulou pra que o Bolsonaro não sofresse o impeachment e ele diz isso abertamente numa entrevista à revista Veja. Dias Toffoli nomeou ministro no governo Bolsonaro, que foi o seu ex-assessor, né, o José Levi e mais do que isso, né, o Bolsonaro nomeou pro Supremo uma indicação do ministro Gilmar Mendes. Então se o Supremo tá mais saidinho do que já era durante os governos petistas agora, foi muito em razão dos acordos e da autorização e da autoridade que Jair Bolsonaro garantiu ao Supremo por ter ele mesmo e seus filhos rabo preso no Supremo Tribunal Federal. Eu repito aqui, eu não tenho rabo preso com ninguém, não devo favor pra ninguém, o que aconteceu no Supremo, proteção do Toffoli, ele nada mais feito do que cumprir a lei, então não me fez favor nenhum. Agora, eu tenho a clara percepção que uma CPI com essa pauta, além de ser uma coisa questionável você começar a entrar no mérito das decisões de cada ministro, eu não tenho a menor dúvida que isso toca fogo no país. Pra além disso, Jair Bolsonaro vetou o projeto 2.1.2.1 de 2019, que limitava os poderes dos ministros do Supremo, né, hoje a gente diz que cada cabeça é uma sentença, o ministro concede uma liminar, ou seja, uma decisão de caráter provisório, monocraticamente, ou seja, individualmente, sem passar pelos seus colegas, sem passar pelo colegiado, sem passar pelo plenário, pelo pleno da corte, e aí você fica dependendo, né, a segurança jurídica do país vai pro escambau, porque cada ministro do Supremo é uma ilha, cada ministro do Supremo dá uma decisão diferente, não respeitando a interpretação do colegiado, muitas vezes nem submetendo ao colegiado posteriormente aquela sua decisão em caráter liminar. A gente aprovou um projeto justamente pra que os ministros do Supremo fossem obrigados a submeter as suas decisões monocráticas liminares, né, ao plenário, aos seus colegas, pra gente ter mais segurança jurídica. Bolsonaro, a pedido do ministro Dias Toffoli, então o presidente do Supremo Tribunal Federal, e eu estive presente, né, e escutei isso diretamente, né, da boca dos representantes, dos líderes do governo, que participei da articulação e da aprovação desse projeto, disseram que Bolsonaro vetou por um pedido, por um apelo do presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, né. Mais do que isso, vamos lembrar, né, a Lava Toga, que só foi impedida de exercer os seus direitos, impedida de ser instalada, porque Flávio Bolsonaro não só retirou a sua assinatura, como pressionou outros parlamentares governistas a retirarem as suas assinaturas também, por ter ele mesmo rabo preso, por ser corrupto, por ser ladrão e ter medo da cadeia. Eu repito aqui, eu não tenho rabo preso de ninguém. E por isso precisa fazer acordo pra se livrar da cadeia, assim como Jair Bolsonaro, outro criminoso, outro quadrilheiro, também precisa fazer acordo pra se livrar da cadeia. Então, vocês deram asa à cobra, vocês deram mais poderes ainda pro Supremo Tribunal Federal agir, vocês que alimentaram ainda mais, nomearam os indicados que o Supremo queria, né, colocaram no Poder Executivo nomeações do Poder Judiciário, que é uma bizarrice gigantesca, né. Agora, os senhores, aguentem, aguentem, Dias Toffoli tratando Jair Bolsonaro como um ninguém, tratando Jair Bolsonaro como um sujeito sem poder e sem autoridade nenhuma, e o Supremo utilizando a desmoralização do Bolsonaro e o rabo preso do Bolsonaro pra atropelar o pouco de prerrogativa que o Parlamento e o Executivo ainda tem em relação ao Supremo Tribunal Federal. Tchau! 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 Tchau!